Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de UOU aqui no canal, mano, estamos aqui! Cara, olha o que o Pai já tá fazendo na seleção de personagem dele, né mano? Zenitsu é o nosso main, então, o nosso hunter que já tá level 58, eu tô terminando de upar ele, tô fazendo umas quests e tudo. Aí, no vídeo passado vocês já viram que eu dei uma olhada aqui nos meus personagens excluídos e trouxe de volta o Iron Huli, que ele é um anão, monge, gente boa, que vai curar as paradas. Então, já, mano, já tô muito no hype de up, tá ligado? Tá muito divertido, então tô querendo upar meus personagens e deixar todos nos 60, antes do lançamento da expansão, né? Ainda dia 15, agora a gente ainda vai poder criar o personagem, o Dracônico lá, né? A gente vai poder fazer ele, então, como é que chama? O Dractear? Acho que é Dractear, né? E aí a gente vai poder criar e eu quero ter um também pra próxima expansão, tá? O meu, eu dei até uma ajeitadinha no transmog, mano, o do monge eu dei uma mudada também, mudei esse cajado dele aqui, só que não salvou aqui na tela principal, então quando logar provavelmente vai estar com o transmog certinho. O bruxo, eu fiz um mogzinho nele aqui também e eu acho da hora esse elmo, cara, bem misterioso. O guerreiro tá no level 50 já, então pra gente colocar ele no 60 vai ser mamão com açúcar. O mago, ele não é anão, mas ele já tá level 60, então eu deixei ele aqui e eu pretendo, talvez, pagar uma transferência de raça pra ter um mage anãozinho. Não sei, é caro, né? Transferência de raça, então eu tenho que tá um pouco fora da minha sanidade pra poder ter todos os anões. E eu criei aqui, manos, o Huliguinho, o Huli, anão, eu ia botar ele de Santa Hulius, né? Por causa de Santa Claus, por causa da barba, mas aí eu descobri que o nome Huli tá livre nesse servidor aqui, então eu peguei pra esse Hug. Então esse aqui é um projetinho à parte que eu vou tentar aprender a jogar de Hug. É uma coisa que eu nunca soube, nunca, sei lá, quem sabe agora com essa nova árvore de talentos, torne um pouquinho mais didática o leveling e o jeito de usar as habilidades dele, né? Porque o que acontece? Toda vez que eu joguei de Hug, eu sempre fico perdido nas habilidades. E eu cometi o grande erro de dar boost no Hug lá no AZ. Deu o boost do personagem nele e aí apareceu todas as habilidades e eu falei, mano, não faço ideia de que ordem que eu uso o quê e acabou que eu desanimei um pouco a classe. São dois personagens que eu nunca joguei muito, o Hunter e o Hug, tá? E aí, não sei, mano, pode ser que apareçam outros bonecos aqui nessa lista, mas vamos focar em terminar esses aqui pro 60 primeiro, tá? Nesse vídeo, aproveitando que a gente vai logar aqui, eu vou pedir pra você dar um like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal se você não for inscrito. Cerca de 50% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não são inscritos no canal, então se você puder ajudar a gente, mano, vai ser muito legal mesmo. Estamos trazendo vídeos aqui todos os dias, às 7 horas da noite. Lembrando que é sexta-feira, você tá assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira, às 7 horas da noite. Provavelmente eu estou num carro dirigindo pra Campinas, tô indo lá pra Campinas visitar minha tia e vou passar o final de semana lá. Mas não se preocupem porque eu deixei três vídeos gravados, esse e mais dois, pra vocês não ficarem órfãos de conteúdo durante o final de semana, tá bom? Eu tô com umas ideias muito da hora no canal, eu não vou revelar agora, mas eu vou falando pra vocês conforme a gente for fazendo vídeos aqui, é, pra adentrar o assunto. E vocês vão ver, mano, são coisas legais que moldam muito como eu ajo como criador de conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Então a gente vai seguir nesse fluxo. Ó, primeiramente a gente entra... Ó, você viu que o meu transmog já pegou, né? É o transmog do anão de ferro negro com esse fucking bastão aqui que eu não sei da onde que ele veio, velho. Só que ele é muito da hora. Quando eu pego o bastão, por exemplo, eu aperto o Z, né? Ele põe nas costas e eu aperto o Z, ele tira o bastão e ele anda com ele assim no umbrão, mano. O bastão é, tipo, muito maior que ele. Muito louco. E fica balançando também, olha que louco, velho. E no Ultra, tá ligado? É outra pegada. Eu tô jogando no Ultra, mas provavelmente quando a expansão propriamente dita lançar, eu vou ter que baixar a qualidade, velho. Certeza, tá? Aqui, ó, estamos com o The Tales. Deixa eu dar uma pré-configuradinha nele rapidinho aqui. Eu deixei um perfil, cara. Se eu botar o perfil do Zenitsu, ele já vai ficar lá em cima bonitinho, nem precisa ficar configurando. Ó, que beleza. Aí eu posso colocar ele aqui assim, ó. Já era. Beleza, The Tales tá certo. A nossa barra de vida tá bonitinha aqui. Tá tudo correto. Da hora também que as habilidades. Eu já coloquei aqui mais ou menos na posição, né? E outra coisa, manos. Árvore de talentos a gente tá upando aos pouquinhos. Como eu já tava level... Que level que eu tô com ele? Level 30? Então eu já tava por volta do level 30? Eu já fiz umas duas Dungeons, tá? Não resisti. Antes de gravar o vídeo pra vocês, eu não resisti. E eu já fiz umas duas Dungeons com ele. Porque, mano, Monk tá fera demais, velho. Sem contar que upa muito rápido por conta desse bônus aqui, né? Ventos da Sabedoria. Que aumenta em 50%. Eu acho que é esse bônus aqui, cara. Tem um bônus do Monk que você faz a meditação, né? E aí... Pra quem não sabe, isso aqui, manos. O Monk é uma das classes mais rápidas de se upar, tá? Você faz a meditação com ele. Eu tô em Vento Bravo. Eu vou lá pra... Pra Pandaria. A gente vai cair dentro de um templo lá em Pandaria. E aí a gente consegue falar com o NPC e pegar uma quest diária. Aí a gente faz essa quest diária. Derrota um dos mestres. E aí depois que a gente derrotou o mestre, a gente ganha um bônus de XP. Pra poder upar muito mais rápido. Antigamente esse bônus era por hora. Então a gente poderia fazer... Ó, eu fiz hoje. Não joguei de Monk. Aí amanhã eu loguei e fiz de novo. Não joguei de Monk. Então eu ia acumulando uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Pra poder jogar de Monk em si. Tá? Nossa, eu preciso passar pra SSD, mano. Eu tô enrolando. Pra poder fazer isso. Tá vendo? Ó, vim pra Pandaria. Vai carregar. Aí, ó. Esse candangão aqui. Ele te dá uma missão diária. Pra você vir aqui embaixo, na parte da arena aqui. Não, é do outro lado. Pardon. É do outro lado. Pra vir desse lado aqui. Derrotar algum dos mestres lá embaixo. Alguns dos mestres aqui. E a gente pega esse bônus de porcentagem de XP. Tá? Então é muito bom, velho. Recompensas de missões mundiais. Ah, tem um bagulho do PVP aqui que tá ativado. Beleza. E a gente vai joinar uma dungeon. Uma dungeon. Aí aqui eu posso colocar a aleatória do Cataclisma. Ou a clássica aleatória. Mano, uma clássica aleatória é vida, viu? Porque geralmente essas missões aqui. Elas tem quests. E quando tem quest. Vocês já sabem que o negócio é da hora. E outra coisa, mano. Aí vocês falam. Ah, Rulio. Você tá jogando de monge. Mas e o Hunter? Não, calma. Vamos jogar mais de Hunter. O Hunter. Por enquanto o Hunter tá sendo meu queridinho, tá ligado? Mas a gente vai jogar com outros bonecos também. Pra poder aproveitar, né, mano. Que tá no finalzinho de expansão. Se a gente conseguir deixar os bonecos tudo level 60. Aí vai ser mais fácil pra gente gerar conteúdo lá na frente, tá? Eu tô descendo aqui pra vocês verem. Onde que é a parte que a gente vai ter que fazer as missões. Ó. E cada hora a gente tem que derrotar um desses mestres aqui. Ou é esse cara. Ou é o outro que tá lá embaixo. Ou é o boizão. Tá ligado? Cada hora é uma missão diferente. Essa ombreira tá bonita, hein? Essa ombreira de classe aqui do anão de ferro negro é bem da hora. Sem contar que o monge, ele também tem várias. Mas várias para... Várias para... Tipo, aquele... Ele parece o Akuma, né? Ele tem uns transmogs que ficam umas bolas em volta do pescoço dele assim. Tem uns chapéuzão muito louco de Shaolin. Sabe? Tem umas paradas muito... Olha esse bastão que doideira, velho. E tem uma parada também que a gente pode se sentir o Goku voando na nuvem mágica do Dragon Ball Z, caras. Se liga. A gente começa a meditar e começa. Posso pressentir o perigo e o caos. Tananana. E ninguém agora vai upar mais que eu. Tananana. Com a minha mente vou pra várias dungeons. Tananana. Jogando de healer eu vou te curar. Nossa, mano. Que bobeira, hein, velho. Mas da hora, da hora, da hora. Ficou. Aí a gente chega aqui, ó. Pum. Descemos. Cabo. Ó, apareceu outra missão aqui, mano. Só que essa aqui... Essa aqui aumenta a sua experiência por descanso. Ó, interessante. Será que é aqui? Onde será que a gente faz isso, hein? Monge. Treinamento com o mestre. Deve estar lá embaixo. Só que eu não consigo dar um... Vamos ali, vamos ali. Vou na nuvem, né? A nuvem é só clicar, cara. Isso é legal. A gente pode deixar assim, ó. Aqui toda vez. Ah, não quero montaria. Beleza. Nossa, dá pra eu pular e ativar a nuvem. Oh, baby. Ah, nossa. Dano de queda nunca mais, velho. Ó, soltei a nuvem. Pum. Ativei a nuvem. Caraca, velho. Eu não sabia que monge tinha isso. E aí tem o torpedo também, que dá um bônus de velocidade quando a gente utiliza esse torpedo aqui. Cara, monge é completasso, né? Eu nunca joguei muito de monge tank ou monge healer. Não, healer eu já joguei pra caramba. Mentira. Monge tank ou monge DPS. Mas o healer, cara, ele tem funcionalidade pra caramba. Ó, o treinamento é com esse mestre aqui. Tem um cara que a gente tem que ter a habilidade interrupt pra poder fazer o treinamento com ele. Porque senão ele fica te castando um negócio, aí você não consegue terminar o treinamento. Aí toda vez ele vem aqui pro meio. Aí a gente começa uma batalha com ele. Aí a gente já tem aqui, ó. Eu tô de healer, mano, mas eu deixei no meu shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Habilidade de dano. Então, eu curo com 1, 2, 3, 4, tal. E as magias tão bem bonitas também. Tá bem... Cara, eu tô muito animado com o jogo, velho. Eu acho que eu tô voltando a jogar num momento... Olha como é que fica louca, velho. A barba... Nossa! Olha isso aqui, cara. Vou dar um print. Printei. Aí eu tenho que selecionar a área. Salvei. Salva. Área de trabalho. E o bicho já tá matando. Ai, meu Deus. Azulo. É... Como é que fala? É... Tem um nome esse. Ai, mano. Eu bolhei e ele me abandonou. Oh. Vamos de novo, vamos de novo, cara. Vamos de novo. Eu tenho... Eu coloquei aqui um talento na minha árvore também. Aqui você pode selecionar se você quer chamar o Yulon ou se você quer chamar a Xiji. O Yulon, ele basicamente, ele fica te curando e cura mais alguma pessoa da sua parte. A Xiji, ela é responsável por... Enquanto você bate, ela cura enquanto você bate. Então, é muito show. Então, a gente vai utilizar ela aqui. Sem contar que a gente tem um fucking token do karma, né, mano? Que quando o cara tá com quantos por cento de vida? Mata instantaneamente. Bate no ponto mais fraco do inimigo matando instantaneamente. Só pode ser usado em criatura que tenha menos ponto de vida que você. Ó. Beleza. O bichão já me deu um... Um salve ali, hein. Meu Deus, mano. Peraí, tem que curar pra caralho. Não tem como. Nesse nível, não tem como. Mano, ele me... Ele me bagaçou, velho. Ok. Ok. Não tem como. Eu acho que os meus equipamentos não estão legais pra poder fazer esse tipo de treinamento aqui. Pode ser. Pode ser. Pode ser que tenha algum segredo. Nossa, mas vocês viram? A pancada dele doeu demais, mano. Você é louco. Vou pegar minha nuvem aqui e vou embora. Falou, meu amigo. Obrigado aí pelo treino. Como que não deu certo. Ou então, tem treinamento que pode ser que eu tenha que mudar pra spec de tanque, tá ligado? É cheio... É cheio dessas paradinhas, velho. Então, a gente tem que dar uma estudada como é que a gente vai fazer. Ih. Nossa, boa. Essa DG do Warlords aqui é legal. É bem... Nossa senhora. Olha a minha ombreira. Como é que tá brilhando nesse lugar. E aí, manos. Aqui, ó. A gente dá dash e começa a rolar junto com... Rolar junto com os bichos aqui, ó. Pá. E a gente coloca a nossa habilidade de cura. A gente pode curar em área. Olha o tanto que cura. Uma das paradas que eu gostei nessa interface, mano, é que a gente consegue regular o tamanho disso aqui, ó. Então, eu não tenho mais a necessidade. Nossa. Mas também eu tô tomando todos os stuns possíveis. Bater aqui. Aí, eu clico... Eu clico aqui, ó. Cliquei pra fora da janela. Mas eu clico aqui... E já era. Ó, já tô curando o tanque. Tá vendo? Então, ficou bem legal isso aqui. Sem contar que eu posso colocar mais aqui pro meio, né? Se eu sentir necessidade. Tem uma configuração também que o meu mouse não sai pra fora da janela. Eu costumo utilizar o mouse pra fora da janela porque... É bom pra gente mexer no OBS. Essas coisas, né? Tá? Então, eu tenho que focar aqui e dar uma curinha. Beleza. Ó. Tem o interrupt pra poder ajudar quando for preciso. Tem um stun em área que é fucking awesome. Agora, com esse novo esquema que foi colocado de, por exemplo, você chegar perto do bicho e ele dar um auto target. Pra quem joga de healer e quer ficar dando DPS ao mesmo tempo, é muito show. Porque só de você chegar perto do bicho, ele vai dar um target, certo? Ah, eu apertei tab agora, mas não precisava. Meu cachorro deu uma latida de fundo aí. Peço desculpas, guys. Deve ter algum gato ali fora. Beleza? Tem algumas outras habilidades que eu não baidei ainda, mas... Eu tenho que baindar. Jogar de... Deixa eu botar um shift V aqui. Eu não gosto muito que fique aparecendo essas... A vida dos caras não, tá ligado? Se você apertar shift V, você faz sumir a vida dos seus companheiros. Beleza, 680. Jogar de healer, a gente tem que meio que bater um pouco, tá? É... Isso aí, em míticas, a gente precisa ter um pouco desse jogo de cintura pra poder bater nos bonecos. Bater, stunar, interromper, é uma de nossas funções também, né? A gente é healer, é suporte. Então a gente tem meio que obrigação de ajudar o time da melhor maneira possível. Como a gente tem muito recurso, ainda mais o caso do monge que tem mobilidade, tem um monte de parada pra poder utilizar. Ó, aqui o bicho vai pegar. Então eu vou puxar isso aqui, puxar isso aqui, vou bater. Ó, vou bater no... Puxei as XG, vamos ver se eu consigo curar. Só batendo enquanto... Ó, interrompi o subjugar. O cara tá na merda? Beleza, vou dar um F4 nele aqui, uma bolha, pra ele ficar safe. Vou dar um stun em área aqui pra poder interromper o bicho, beleza. Ó, tô na bolha do Silence. Bolha do Silence, só sair da bolha e continuar de boas. Eu tô com dois bagulhos de dano feito aqui, né? Genius, genius. É... Tem que ser cura, cura feita. Aí. Agora vai, mano. Não tava dando pra ver. Ó, interrompi um. Ai, não tava sem stun pra usar no outro, viu? Se você só ficar rolando esse chute giratório aqui, você já tá ajudando, tá? Você já tá ajudando. Mas aí, se você tiver outras keys bindadas, você pode utilizar também. Olha lá, ó. O cara tá meio sofrido. Vou dar uma curinha. Lembrando que eu tenho recursos pra utilizar aqui. Ó, interrompi. Eu tenho recursos que vai praticamente topar a vida do tanque. Ó. Já vamos... Deixa eu usar uma habilidade de dano aqui. Que ela é castada, né? Então... Interrompi. Stunei. Ó. Tá vendo? Tá vendo como você consegue ter o controle meio que da luta? Agora fudeu. Agora se o DPS não interromper aqui, vamos tomar fear. Aí. Aí. Aí não dá pra só o healer... Só o healer interromper as paradas, né? Tem que clicar em mim aqui. Vou me dar uma curinha. Beleza. Já muda a bruma pro tanque. E o monge, ele tem uma parada, mano. Que muita gente faz errado. Se você tá começando a jogar de monge agora, provavelmente você vai achar isso uma... Igual eu quando descobri, tá ligado? O monge quando você cura com ele... Você casta a bruma... E ao mesmo tempo usa vivificar e usa essa outra calmante aqui, ó. Vivificar e bruma envolvente. E aí eu tava olhando a habilidade e esqueci de... Esqueci de dar o trem. Dar o ininterrupt. Ó. Tô curando. Tô batendo bem. Lembrando que eu tô sempre com meus recursos aqui bem de boas. A galera não tá tomando dano. Praticamente. Então eu posso focar aqui em ajudar a zergar esse bicho. Né? Olhar sempre na vida do tanque ali. Como o tanque, ele tá... Constante em bate. Ó. O cara me interrompeu com esse... Não tem importância. Cara, esse negócio do auto-target... Ajuda, viu? E o tanque é um fucking druida também, né, mano? O cara sozinho, ele tá se curando ali. Posso usar um... Vou dar um... Ah. Cancelou minha bruma. Você pode dar a bolha nele só pra dar um... Ó, usei... Ah, e a hora que eu usei a xg, velho. A hora que eu puxei a garça... Olha que bonita que ela fica, mano. Com esses brilhões. Vamos caçar brilhinhos. Vocês lembram do NPC falando isso? Aí a gente pode dar um dash aqui, ó. Basicamente a gente consegue acompanhar a movimentação de um tanque que tá na forma de feral, velho. Se liga. Eu dou Alt Z, tá? Pra poder tirar essas paradas. E aqui já dro... Ih, meu Adam Palm não tá funcionando. Não falou se é melhor ou não. Ele não me gostou. O cara tá falando ali. Eu tenho que pedir um segundo. Ok. Ok. Eu tô com um... Estranhando uma parada, mano. Quando eu clico com o botão direito, às vezes a minha câmera... Ó, tá vendo, ó? Eu não sei se é um problema do meu mouse. Ou se é um problema do... Nossa, eu tô seguindo os bichos lá, velho. Ó. Porque eu tenho a grande mania de andar com o mouse, né? Ó. Então eu seguro o botão direito. Às vezes o meu botão direito ele tá saindo. Será que eu tenho que limpar o mouse? Não sei. Meu bicho andando sozinho. Pô, gastei a xG à toa. Ó, stunei pro cara não terminar de castar aquela habilidade ali. Que provavelmente seria uma habilidade... Agora eu vou interromper ele. Boa. Vivifiquei, mas o cara tava cheio das habilidades. Ó, o tanque tá sob pressão? Mano, foca a cura. Não tem importância gastar mana, porque... Como tem muito bicho... O importante é esses bichos caírem logo. Aqui eu não tô vendo ainda... É... Habilidades dissipáveis, né? Pra eu poder usar dispel nele. Pode ser alguma configuração que eu tenho que colocar aqui... Pra poder começar a utilizar dispel no cara. Eu ainda não cheguei a olhar. Mas deve ter alguma coisa nessa nova interface, tá ligado? Mostrar habilidades dissipáveis. Beleza, matamos. Tanque tá suave. A cura do tanque tá praticamente igual a minha cura. O tanque druida cura muito, velho. Não tem... Tem pra onde correr, tá ligado? O cara simplesmente... Ele aperta o botão de regeneração frenética ali. E agora ainda mais que mudou as habilidades, mano. Eu não sei como é que tá. Vamos lá. Aqui é um boss que a gente vai enfrentar. Então basicamente tem esse tanto de bicho mesmo. Ó, minha câmera tá muito estranha com o mouse, velho. Vou ajudar no Dunyari aqui. Ó o bichão de fogo, mano, lá no fundo. Da hora, hein? Vamos só rodando aqui, velho. Só rodando. Mano, eu peço desculpa aí pelo meu cachorro latindo de fundo. É que eu não quero parar o vídeo pra ir lá tentar descobrir por que ele tá latindo, tá ligado? Isso aí. Aí eu acho que a gente vai perder o fluxo aqui. Mas eu acredito que o microfone não tá pegando tanto assim, não. Se tiver pegando... Peço mais uma vez perdão. Ó, bola de fogo. Terrompo. Boa. Ó, vou puxar a Shiji. Vou começar a bater nele aqui, cara. Não posso atacar isso. Estou fora de alcance. Não tô conseguindo bater. Ok. É igual tinha antes. Antes tinha esse talento da gente... Da gente ir batendo em agarça e curando, tá ligado? Eu não sei se era talento, o que que era. Mas eu lembro que quando eu jogava no BFA, eu joguei bastante de Monk no BFA. E ele tinha essa parada. E olha o tanto que esse bicho tem mobilidade, mano. Olha o tanto que esse... O OO é incrível por causa disso. Porque cada classe, ele tem as suas particularidades. Por exemplo, se você gosta de uma classe que fica mais parada, mas que dá muito dano, você pode escolher um... Sei lá, um Arlok. Você pode escolher um... Um magão. Nossa, tomei um Fear aqui. Eu tinha selecionado uma habilidade, mano, que eu podia utilizar ela mesmo em stun. Eu não sei por que ela não tá aparecendo aqui na minha... Bah, amiga. Tá, vamos lá. Me curei, porque eu também não sou de ferro, né? Vou dar um... Tem essa habilidade aqui que cura todo mundo na party. Ah, não mudou minhas skills. Deixa eu ver. Oh, tomei um Fearzão. Depois eu tenho que dar uma olhada nessa árvore. Mas não tem muito... Ah, o que fazer, não. É isso mesmo. A gente vai fazer uns vídeos testando algumas builds. Bati. O foda é que a XG demora bastante pra ser... Eu não sei se no mesmo vídeo eu consigo botar o Oolong pra vocês verem como é que ele funciona. Se eu conseguir, vai ser da hora. Ó, minha câmera dá umas bugadas, velho. Aqui é bom matar o... Eu tô tranquilo batendo no bicho aqui, porque o tanque é um druido e ele tá aguentando bastante porrada. E... Eu tenho um casulo pra poder salvar ele caso aconteça alguma... Ó, interrompi. Interrompi a tempestade de fogo. Tá vendo que a cura é só do tanque, né? O cara tá se curando de boa. Eu só preciso curar os outros... Os outros casos de um... De um shabu. Mas a galera não tá morrendo. De boa. Eu sou um avalanche. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse boss aqui completo. Ele é bem da hora, velho. É, aqui eu acho que vai começar a doer um pouquinho. Ahn... Essa habilidade eu não bindei, mano. Então eu tô tentando que... Topar a vida do tanque. Pode ser que eu esteja esquecendo de utilizar alguma habilidade que seja muito importante. O que que é isso aqui? Provocar. É, provocar eu acho que não é tão interessante assim, manja. Ai, tomei esse atordoar. A toa, mano. Eu ia dar o meu golpe pra dar uma escapada ali. Vou puxar a xd. Vou meter uma cura em área. E eu vou começar a bater. Tem uma build que você faz com o Monkzão assim, velho. Que ela é focada realmente em... Em bater. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia. Tomei esse tampo que eu fui olhar pra vida do tanque. Ó, já topou uma vida dele e o bicho vai morrer agora. Mas... Então a gente já pode esquipar isso aqui. Pegar o nosso goldinho. Mísero goldinho. E sair andando. Tá? Lembrando que, Manos, eu não testei como é que faz pra gente jogar de healer no controle. E provavelmente... Tem um botão pra gente trocar de target, né? Do target da nossa party. Pode ser que seja da hora, velhos. Eu vou fazer um vídeo curando de healer no controle pra vocês. Mas deixa eu só me habituar um pouquinho mais com esse estilo de gameplay. E aí eu faço esse vídeo curando o controle. Fora isso, eu preciso... Treinar, velho. Nossa senhora. Running into the wall. My bad. Ó, o cara... Ô, eu tô correndo mais que o druidão, mano. Ô, druidão. E aí? Ó a minha câmera dando umas doideiras, velho. Eu acho que o meu mouse, ele deve tá com alguma parada. Eu vou tentar usar algum método. Ou então é a configuração de mouse, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Opções... Geral... Combate... Onde que era mesmo? Controles... Mouse... Ativar a sensibilidade do mouse. Desativa isso aqui. Fecha. E eu vou tentar... Vou tentar jogar com a sensibilidade do próprio WoW. Vamos ver se... Às vezes é... Por causa dessa interface nova... Às vezes é a configuração que tá bugando. Que não era assim, tá ligado? E meu mouse, ele é um bom mouse. Cara, o tanque tá curando muito, velho. Então, no... É só se a galera tomar um dano extra... Extra curricular aí. Tá ligado? Ó, deu um stun em área. Vou tirar, afastar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem. Agora... Aí, ó. O tanque tá quase morrendo. Bolha ele. Vivificar. GG. Tá topado. E volta. E upamos o nível ainda, mano. Level 34. Cara, de healer... De healer a gente já upa rápido pra caramba. Porque a gente consegue achar dungeon muito fácil. Tá? De healer... Monge... Aí, irmão. É outra pegada. Ó. Esse aqui eu acho que da bruma é importante colocar. Liberou mais um ponto aqui. Toque da morte pode ser usado em alvos com menos de 15% de vida restante, causando equivalente... Ok. Botou o bagulho do toque da morte. Ah, mas eu não apliquei, né? Deveria ter aplicado. Esse aqui, se você tomar esse dano, você toma um stunzinho. Então... Ok. Cara, isso aqui é uma dungeon antiga, tá? Olha como é que tá bonito. Draenor usada. Draenor? Draenor, né? A gente tinha visto no começo ali. Ó. Tô tomando... Oh, meu Deus. Tô indo para longe do meu time. Temos dois. E a gente ainda ganha speed ainda. Por usar o torpedo. Isso aqui... Esse torpedinho, ele é um talento, tá, mano? Então você tem que mexer lá na árvore de habilidades. Pra poder colocar ele. E se bobear, a gente vai bater... Não, acho que não tem como bater mais que o... Acho que se a gente modificar um pouco mais a nossa build... Encaixar uns talentos aqui de dano ao invés uns de cura... Né? Curar mais batendo. A gente consegue... Ó, tá vendo? Quase bati mais que o... Que o demonolo hoje ali, hein? Não tô desmerecendo ele não, mano. Mas é que o monge realmente, ele tem essa... Essa peculiaridade, sabe? Ó, aqui eu já posso começar batendo aqui, ó. E ó o tanto de pet do demo, véi. Meu amigo. Eu tô tendo que clicar nessa habilidade aqui só porque eu não bindei, mano. Ó, o cara tá meio na mouse. Vou dar uma bruma nele aqui. Cara, dois vivificar, o cara tá... É vivificar mesmo? Dois vivificar. O cara tá supimpa. Preciso de um alvo. Tá vendo, ó. Nessa luta aqui eu precisei curar ele. Então, a minha cura saiu realmente. Ela passou do self-heal dele. Gostoso, mano. Monge estileira. Cara, eu tô com a cabeça do Halloween ainda. Nem tinha percebido. O cara tá jogando de mago... Mago gélido. Eu gosto, viu, mano. Eu gosto bastante de jogar de mago gélido. Ó, vou dar uma stunada. Esses bichões stunaram. Pra minha alegria. Provavelmente na próxima expansão... A nova classe, ela... Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mentira, não vai porque tem bolha. Eeeeee... Mas ali ele tomou um daninho. Ali ele tomou um daninho responsa. Ele deve falar... Puts, o healer esqueceu de me curar. E ainda tem um... Uma outra parada na... Uma outra parada na árvore aqui. Eu não sei qual dessas que é, mas eu tava lendo hoje. Que aumenta a minha cura... Inicial, tá ligado? Da bruma. É muito bom, velho. Ó, aqui eu já vou ficar mais de olho nele. Porque ele... Ó, stunei. Todo mundo tava castando ao mesmo tempo. Então eu dei um stun em área. Isso aqui... Aí fodeu. Eu vou interromper um... E torcer pra galera interromper os outros. O que não aconteceu. Aí eu posso ficar só rodando aqui o meu... Tornadinho. A galera tá desviando bem do fogo. Safe. Cara, quantos segundos que é o meu interrupt? Na moral. 15 segundos, velho. Parece que voltou tão mais rápido. Beleza. O tanque deve estar assim, mano. Tô me curando sozinho, velho. Esse healer... E esse... E esse healer? Nossa, apertei a xG. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Ah, eu desabilitei o bagulho da sensibilidade do mouse lá. Parece que bugou menos, tá? Ai, cara, interrompeu. Boa. O que é isso aqui? Incapacito alvo. Ah, tem um bagulho de incapacitate aqui. Isso aqui eu tinha esquecido. É. O stun não fofa. O stun nunca vai funcionar em boss, né, mano? Tamanho do bichão. Se eu conseguir... Se eu conseguir rodar e stunar ele... Ah, agora eu tenho. Interrupt. Tá vendo como é tranquilo, mano? Eu recebi um comentário esses dias atrás aí de um cara falando que... queria jogar de healer, mas ele tem medo de ser muito difícil. Cara, eu só te digo uma coisa, velho. Vale a tentativa, viu? porque é muito gostoso você jogar de healer. É muito bom mesmo. Recompensador. Você não fica tanto tempo na fila. A galera tá querendo... Opa, mesmo. Os caras já vazaram todos da dungeon. A gente pegou mais um pontinho aqui, ó. Ou não. Ah, pra aplicar mudança, ó. Eu tinha colocado isso aqui. Depois eu vou reformular essa árvore aqui, ver como é que fica melhor e tal. Ah, e o bagulho do long que eu falei pra vocês, ó. A XG, eu não senti que ela curou muito, não, velho. O chute blackout e o chute do sol nascente são as habilidades que fazem ela curar. Curando 85 pontos de vida até dois aliados entre o tempo do lançamento de bruma envolvente. Cara, então... Parece que não curou tão bem isso, não, viu? Parece que não curou tão legal, não. Agora, o long... Ah, eu tinha mudado isso aqui também, ó. Essa aqui, ó. Pode ser lançada sob atordoamento. E em nenhum momento eu consegui lançar ela sob atordoamento. Tá me trollando a habilidade. E aqui, ó. A gente pode colocar... Eu só não posso trocar porque... Tá no CD ainda. Eu tenho que esperar sair do CD pra poder aplicar a mudança. E deixa eu tirar essa cabeça de abóbora, mano. Que me dá muita agonia. Fica com o cabeção de abóbora. Beleza? Manos, então... Estamos aqui há quantos? 33 minutos já falando de monge na cabeça de vocês. De monge healer. Esse aqui é mais um dos meus personagens que a gente vai levar pro Dragonflight, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos fazer uma corridinha de anão aqui pra vocês. Pra despedir. Valeu, galera. Corre lá. Fala pro amigo que a gente tá gravando o vídeo. Vou virar pra cá porque eu sei que acabou o mapa ali. Tamo junto. É nóis. E se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí que no próximo vídeo eu... Nossa, quase caí no buraco, velho. Meu Deus. No próximo vídeo a gente retorna o assunto. Beleza, manos? Eu não sei se vocês estão pegando aqui o ritmo do vídeo, mas, por exemplo, cada vídeo a gente entra num tema, se aprofunda nesse tema, tá ligado? Por exemplo, nesse vídeo aqui, eu falei bastante sobre o monge, falei das habilidades de cura, falei de alguns jeitos de fazer uma gameplay com o monge, mas, ao mesmo tempo, eu tô englobando a parada de eu estar upando novos personagens pra próxima expansão, né? E eu tento linkar o máximo de assuntos possíveis pra poder tornar interessante pra vocês essa jornada. Então, tipo, não vem aqui só e apresenta uma dungeon, pô, o P1 nível e já era. Basicamente, eu conto uma história pra vocês em cada vídeo que eu gravo aqui pro canal e eu tento linkar sempre uma história, um conteúdo com o conteúdo do vídeo passado. Então, se você assistiu esse vídeo aqui e não sabe o que aconteceu no vídeo passado, dá um pulinho lá que vocês vão ver eu falando, eu ressuscitando esse monge aqui, né? Que eu trouxe ele dos mortos. E se você quiser saber como é que faz isso também, tá lá no vídeo passado. Você pode simplesmente trazer um personagem que você excluiu de volta à vida. Beleza, manos? Um beijo. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui e a gente se vê amanhã às 7 horas. Tamo junto. Valeu.